Melhor minifib com elomva e clonifeno, eletrozol ou elomva com menopuro? Duas coisas importantes. A mínima estimulação, ela é mínima estimulação. Elomva. Elomva, ele é máxima estimulação. Elomva é a doçagem máxima, mais do que a máxima quando você aplica injeções todos os dias. Então, quando você faz elomva, você não está fazendo minifib. Você está fazendo uma fertilização in vitro convencional, combinada com clonifeno ou com eletrozol. Então, faz elomva? Ótimo. Ela é uma fertilização in vitro convencional com um monte de estimulação. É que em alguns lugares eles chamam de minifib, porque como elomva, uma injeção, ela tem efeito durante sete dias. Eles dizem, bom, você aplicou menos, mas na verdade é como dizer, você tomou uma injeção que tem um efeito, tem uma dose correspondente a sete dias. Então, é como dizer, olha, eu tomei uma super dosagem uma vez só e aí eu não aplico durante cinco dias medicação. Mas elomva é uma fibra tradicional. Então, elomva com clonifeno e eletrozol é elomva, muita medicação, mais clonifeno, muita medicação, mais eletrozol, mais medicação ainda. Ou elomva com menopuro? Elomva com menopuro é menos medicação do que elomva, clonifeno e eletrozol. Por quê? Clonifeno aumenta o FSH, eletrozol aumenta o FSH, elomva já é uma bomba de FSH. Então, doutor, estou fazendo mínima estimulação? Não, realmente não. Você está fazendo um protocolo alternativo que não é minifib de jeito nenhum. Mas não discute isso com o teu médico, porque se ele quer chamar de minifib, que ele chame de minifib. Hoje, a palavra minifib foi tão, tão contaminada por todos esses tipos de protocolos, tanto que você acredita que isso é uma minifib, que a gente deixou de chamar nossos protocolos de minifib como protocolo de FIV individualizada e que é protocolo individualizado pelos níveis hormonais. O que quer dizer isto? Doutor, eu tenho um hormônio antigo de 0,3, 41 anos, menstruei, estou no segundo dia, já fiz o exame hormonal, tenho um FSH de 5, um FSH de 15, um FSH de 20, um FSH de 25, um FSH de 50. O que que eu faço? Dependendo do teu nível de FSH, o elomva pode funcionar. Dependendo do teu nível de FSH, o clomide sozinho pode ser muito bom. Então, dependendo do teu nível de FSH mais alto, talvez, esperar, talvez, seja o melhor tratamento pra você. E esperar que dizer o quê? Doutor, eu espero e não faço esse mês? Não. Esperamos cinco dias. Assim como duas pacientes nossas desse mês, começaram com uma reserva ovariana ínfima com FSH altíssimo, e elas estão hoje com seus folículos. E provavelmente vamos fazer captação segunda ou terça-feira sem problema nenhum. Então, importantíssimo, individualização, ou seja, a Minifive, o conceito dela é saber o nível hormonal, daí decidir. Não é um protocolo já, assim como você está me dizendo, ah, elomva mais isto, mais isto, mais isso. Isso não é Minifive. Não é um protocolo já, assim como você está me dizendo, não é um protocolo já, assim como você está me dizendo, mas você está me dizendo, ah, eu acho que você está me dando certo, mas você está me dizendo, não é um protocolo já. Obrigado.